Se liga nos caças galera, olha que bagulho louco, todo mundo morrendo, explodindo Olha aqui os caras, olha aqui galera, que louco Olha isso aqui mano, isso aqui é Battlefield mano, olha só Caralho mano Aí galera, se liga no caça Fala galera, Gigaton Games na área Estamos aqui em mais uma daquelas guerras que vocês curtem pra caralho, então vamos jogar essa fita aqui pra ver qual é que é Galera me pede muito pra jogar guerra no PS4 né, só pra ver como que tá o banco, como que vai ser a explosão com 32 jogador Mas não dá nada, coloquei 9 aqui, já tá bom demais Bom galera, é isso aí, tudo preparado, já tem um mano aí com a cabeça do boneco de neve e é nóis, vamos arrebentar Aqui é Gigaton mano, aqui o bagulho é louco, se liga galera Primeira guerra do Gigaton, modo de primeira pessoa hein, aqui o bagulho é sinistro Aí galera, pega um caça lá pra deixar o vídeo mais bonito hein Aqui é estilo Battlefield Call of Duty, que o bagulho é se está ligado, Gigaton, bagulho é explodindo tudo a milhão Só queria pedir desculpa aí pra vocês também, nossa senhora O que que tá acontecendo ali, olha isso aqui galera, já explodiu um caça aqui na minha frente Vem, vem Nossa senhora, olha os caça passando aí mano Já começamos bem É galera, aqui eu vou ter que colocar no terceira pessoa porque eu não tô enxergando nada Vou cozinhar essa explosão aí, aqui é Gigaton mano Nossa senhora Olha galera, se liga nesse clima de guerra, olha que bagulho sinistro Aí mano, aqui você tá ligado que... Ah, morri Como eu costumo dizer sempre, aqui é onde o filho chora, a mãe não vê É, eu vou ter que sair desse helicóptero O legal da guerra no PS4 é que dá muito menos lag, então dá pra colocar muito mais... Morre mano Morre que aqui é Gigaton mano Se liga nos caças galera, olha que bagulho louco, todo mundo morrendo, explodindo Aí, quem morre sou eu Aí galera, não esquece de entrar no comando novo que eu criei aí pra galera do PS4 Deixa eu tirar a música aqui pra não tomar um flag muito louco né Morri A gang do Gigaton tá destruindo o Gigaton porra, isso não é justo mano Uhul, esse errou hein mano Olha o helicóptero, ai polícia, desculpa mas... E ninguém pegou a sacola, puta que pariu Se um caça desse chegar perto de mim o bagulho ia ficar louco Uhul Se liga que aqui é o Vietnã no bagulho e eu morri de novo Eu vou pular de paraquedas, vamos voltar pro modo de primeira pessoa Êêê Aí galera, ó É fi, aqui Aqui é onde o filho chora mas não vê, aqui é onde o barato fica louco Vocês se lembram quando eu gravei essa guerra aqui no PS3? A galera curtiu pra caralho, falou assim Nossa, eu nunca tinha visto nada parecido no GTA E aqui é a mesma coisa, ó Vocês nunca viram isso aqui Se liga na destruição, mano Já leu o carro da polícia explodindo ali, ó É fi, aqui, que o bagulho é louco Aí galera, pra que Call of Duty, mano? Você compra GTA, você faz um jogo muito parecido Caça passando perto de você, ó Morre, mano, morre Ah é? É, não prestou Ah, Marcos, ó, assim O bagulho ia ficar louco agora, hein Pula nesse helicóptero, não precisa de helicóptero E aí galera, vamos pra segunda fase Pro segundo round da treta aqui Por quê? Porque o Gigaton é Gigaton é bonzinho O Gigaton dá uma chance pro pessoal ganhar dele E eu vou apostar aqui em mim, né Porque eu sei que eu vou ganhar Vou apostar 200 conto porque eu sou pobre Então eu vou gastar todo o meu dinheiro nessa aposta aqui Porque eu tenho tanta certeza que eu vou ganhar Tanta certeza Aí galera, se liga aqui na roupa do Fuzileiro Naval Aqui, ó Nossa, naval Que naval, mano Isso aí é roupa de paintball Aí galera, já vou pegar aqui o caça Por quê? Porque aqui é Gigaton, mano Nossa Senhora Olha aqui os caras já chegando Olha aqui, galera O louco O cara já passa metralhando Já Nossa Senhora Pra quem tem dúvida, galera No PS4 as coisas ficam muito mais fluidas Nossa, velho Que Gigaton, mano É o bula do caça já Olha isso aí, galera Se liga Olha isso aí O que está acontecendo? Abra o paraquedas, mano Eu vou lançar um míssil aqui Por quê? Porque o bagulho é louco, mano Deixa eu pular desse parado Deixa eu ir pra treta lá Vão mesmo Mas vai pra treta aqui Eita, porra Levanta, mano Levanta, caralho Levanta Vamos tentar de novo Uhul É, galera Aqui Nossa Olha isso aqui, galera Se liga nesse céu aqui, ó Esse aqui é o céu da Palestina Tá ligado? Os caras pegam uma maleta aí Eita, porra Eila, ia Vai, mano Desce aí, desce aí Porque o bagulho está louco Vou pegar o lança-granada, né, galera Porque senão Senão Você já sabe, né Você não vai levar isso aí embora, não Morre, mano Morre Uhul Dá-me um pouco Que Gigaton, mano Olha aí, galera Se liga, galera Olha isso aqui, mano Isso aqui é Battlefield, mano Olha só Nossa, tô atirando em quem aqui, mano Uhul O que aconteceu aí com você? Morreu, cara? Aí, galera Aqui E esse mano vai me matar Melhor eu ficar esperto Nossa, mano Nossa senhora Levanta aí, mano Olha isso aqui, galera Se liga Sim, eu deixei na Como os caras falaram Deve estar mó bicheira Com a mira automática Não tá Aí, esse cara vai morrer Antes de descer, mano Eita 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 Ih, os caras entregou Uma sacola, hein Vamos lá, galera Vamos catar a sacola Porque Uhul O que aconteceu aí, Marcos? Aí, Jeff Vai levando aí, ó O cara tá com a sacola, mano Pega a arma, garaz Sai do soco Nossa, onde ele já tô apanhando? Essa sacola você não Essa sacola você não vai entregar, não Nossa Se liga nesse caça bugado aqui, ó Olha isso aqui, galera O caça tá voando sem piloto Não Não Morrer Caralho, mano Isso aqui é pra vocês... Ah Nossa Nossa Senhora É, galera, aqui É gigatom, mano Aqui o bagulho é frenético Vocês tão ligados Vocês tão ligados Aqui Nossa Esse... O que que foi isso? Quem que jogou isso em mim? Ah, achei Ó o culpado, é Vai morrendo aí, mano Sai, helicóptero Sai Vai morrendo aí Ah Aqui é pra fazer chorar mesmo Se liga Nossa 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 Pulei de 3 metros de altura aqui Ih, ia cair no lugar certo, hein, galera É, aqui é gigatom, mano Falou, mano Ih, o cara ali, ó É, vou ter que matar esse cara de sniper Aí, galera Ó, bem no grobo, ó Pum Nossa senhora Nossa senhora Aí, galera Vou pegar a sacola, hein Chegava-se Puta que pariu Que merda Eu não acredito que eu perdi todo aquele dinheiro Eu fui confiar num inscrito aqui, ó Não, aposta um montão aí Aposta que você não vai ganhar Aí, ó E aí, galera Vamos pra terceira e última parte da guerra Aí o terceiro round E é isso aí, galera Bora lá Ah, galera Aqui é gigatom, mano Se liga no armamento pesado aqui, ó Já começou um clima chuvoso aí Aqui em modo de primeira pessoa Aí, galera Pega os caças lá Pega os caças, hein Nossa O bagulho já começou explodindo, ó Ó, já explodiram caças E lá, e aí Bora lá Vamos arrebentar tudo Que gigatom, mano Uhul Aí, galera Se liga no caça Que gigatom, mano Aqui é clima de guerra Você tá ligado, né Ih, caralho Uhul Aí, já vou refuzilar todo mundo Nossa Aí, galera Se liga na lama No bagulho de Ixi, maria Bati no caça Vai tomando Vai tomando Que aqui é gigatom, mano Uhul É, galera Isso aqui é ação frenética Aqui é battlefield Cês tá ligado, mano Quase que eu morri de novo Só porque não tinha Nossa senhora Tô matando até a cara Do meu comando Aqui, ó Nossa Olha isso aqui, galera Isso que é Eita porra Dessa cena aqui Uhul Morri Porque esse serviço Tá da hora, mano Se colher a sacola Ele vai ficar Vai ficar curto O vídeo Aí, galera Se liga, hein Clima chuvoso Clima de Vietnã Nossa Sai, polícia Nossa Eu quero ir Saldando cabalhota Aqui Aí, galera Olha esse serviço E me responde Por que você compraria Um battlefield Me diga Nossa Olha ele ali Querendo me dar uns tiros Já Que gigatom, mano Nossa Se joga, gigatom Abre o paraquedas, mano Nossa senhora Nossa Morra o meretriz do cão Vai, polícia Vocês já viram Que se manter vivo Nesse serviço É um pequeno problemático, né Perdemos, galera Mas não tem problema, não Bom, se vocês curtiram o vídeo Tá ligado, né, galera Larga aquele like Se inscreve no canal E se quiser jogar esse serviço O link tá na descrição E é isso aí, galera Sucesso Abraço E até mais Olha aquele cara Se liga naquele cara Moscando, galera Olha o que ele vai tomar Errou Ih, ele assustou Toma Agora vou